Fala Costa, Pempsolão 3, Alfa Tango, Wagner, casa do Rádio Amador, aqui na cidade de Marau, no Rio Grande do Sul. Então, vamos queimar os dedos aí. Olha aqui ó, esse cabo é um cabo de caixas acústicas, aqui ó, Box Cable da Datalink. É um cabo bem macio, bem maciozinho de borracha. Ok, esse aqui é 2x2,5, mas pras ligações de bancada aí, pra facilitar o trabalho da gente na bancada, pode ser 2,5, mas tem o 4 também, né? Que daí dá pra você fazer os cabos de alimentação de rádio, né? E, então aqui ó, a dica, a Aliexpress vende os espaguetes retrátil, a gente compra aí, baratinho, e aí a gente faz os cabinhos de interligação, cabo de teste pra bancada, ó. Ainda bem? Fica show de bola. Tá ok, Costa? Um abraço do Wagner 3 Alfa Tang, vamos queimar os dedos aí, tá bom? Casa do Rádio Amador.